Oi meus amores, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo no canal. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, tá bom? E seja muito bem-vinda. No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um skincare super facinho de produtinhos baratinhos que a gente compra fácil, né, em casa de cosméticos mesmo. Então, bora pro vídeo. Pra começar, a gente vai colocar essa faixinha aqui no cabelo. E vamos começar. Tô com o rosto úmido, né, e eu vou começar aplicando esse esfoliante. Ele é da Avon, super baratinho, né, não passa acho que de 20 reais. Ele é grande, ó, 75 gramas. Ele é bom pra remover as células mortas do rosto. É uma série de benefícios, né? Ó, elimina a sujeira dos esporos, substitui através de uma limpeza profunda da pele com sabonete facial, esfoliante, ajuda a eliminar as impurezas, oleosidades excessivas e células mortas, deixando a pele macia, limpa e saudável. Então, ele é muito bom. E é bem baratinho. Mas se você não tiver esse da Avon, compra outro, tipo, outro baratinho que você tiver também. É super certo. O que a gente vai fazer, vai espalhar por todo o rosto em movimentos circulares. Você vê que vai ter uns lugares que você vai passar, você já vai sentir que, ó, vai ficando assim. Umas bolotinhas é normal. São as células mortas, né, e as sujeiras do seu rosto saindo, né. Continua aqui, formada, tipo, a sujeirinha, sabe? Agora a gente vai lavar o rosto. Tirei todo o produto, todo o esfoliante do rosto, né. E agora eu vou passar esse creme depilatório. Olha, foi bem baratinho. R$ 10,60, né. E eu vou passar no bulso. Enquanto eu coloco ele pra agir no bulso, eu vou dar uma limpada também na minha sobrancelha. Sobrancelhas feitas. Agora, só pra dar, tipo, aquele toque final e ela ficar, tipo, bem certinha, né. Eu gosto de fazer. Eu tenho esse magelete, né, na ponta dela, ela tem a parte cortante, sabe? Ela é própria pra sobrancelha mesmo. E aqui eu vou pegar um creme, no caso eu vou usar esse aqui da Natura, né. Qualquer creme, qualquer um, qualquer um. Só pra ele poder deslizar melhor. Aí eu vou, ó, passar um pouquinho. Passar aqui. Eu vou passar em volta da sobrancelha, no meio, embaixo da sobrancelha. Agora a gente vem com ela e desliza. Agora eu lavei o rosto apenas com água, né. Só pra tirar mais esse produto daqui, porque não dá pra ficar. Apenas pra tirar o produto, né, que a gente passava no bigode, ó. Saiu tudo, né. Ficou maravilhoso. Gostei muito. Ficou um pouco vermelho. Agora eu vou pegar um sabonete. Isso aqui, eu peguei isso aqui de bebê, né, porque eu tenho aqui em casa. Mas você pode usar qualquer sabonete. É... Só pra no rosto, né, pra dar uma aliviada. Eu vou usar a belezurinha aqui, né, que ela tem... Que ela liga. Eu vou usar ela, mas se você não tiver, ela não tem problema nenhum. Eu também tenho essa aqui. Que liga no rosto. E ela foi, tipo, super, super, super baratinha, né. Ela costuma coisa, acho que de dois reais. Cinco no máximo. Ela é assim. É a mesma coisa que essa. A diferença dessa aqui é que essa aqui vibra apenas. Eu vou vir com o sabonete, um pumpzinho, tá? Vou ligar ela. Um pedaço de ligar. Isso. Agora eu vou lavar, novamente, pra tirar esse sabonete, né, do rosto. Voltei. Péle limpíssima. Vai ficar, assim, um pouco ainda... É... Avermelhada, né? É comum, normal. Nada que seja, tipo, anormal. É... E outra coisa, gente. Esse skincare, né... É uma coisa que a gente vai fazer, tipo... A cada... Uma vez na semana. A cada... Uma vez a cada duas semanas, assim, sabe? Não é uma coisa que a gente vai ficar que nem um esfoliante, né? A gente não pode ficar passando ele todos os dias na pele. Ele é pra ser usado uma vez na semana, né? Assim, no mínimo, uma vez na semana. Mas, tipo, duas estourando, sabe? Não é nada muito. Então... É algo que a gente vai fazer sempre, tá? Mas, no dia a dia, lavar o rosto com um sabonete, né? É... Bom, vamos dizer assim. Essa que nem um sabonete de bebê é um sabonete barato, né? Tipo, um de onço. Mas uns sabonetes assim são sabonetes baratos. E... Dá super certo, né? Agora eu vou passar... É... Essa máscara aqui. Que ela é a máscara de ouro, né? Sargila dourada Dubai. Máscara de ouro, super nutrição, facial, filtro solar e vitaminado. Dermatologicamente testado. Estimula a renovação das células, anti-envelhecimento, renovação de textura. E pele aveludada. Fala pra gente deixar meia hora no rosto, né? E ó, fica assim. A textura dele é aveludadinha. Olha o cheiro que eu não gostei muito. Vai, faz parte. Vai tá secando. Vamos ver como vai ficar, né? Meninas, então. Aqui tá começando a endurecer, ó. Tá começando a secar, né? E ficar mais dura. Acho que tu vai criar aquela pelinha. A gente vai, né? Puxar. Assim, eu não acho. Deixa a gente conversar. E eu acredito que seja assim, né? Mas, ó, tá secando. Essa parte que tá seco, essas partes ainda tão molhadas, né? Tchau, tchau. Por aqui eu voltei, né, o rosto super, super, super macio, nossa, outro rosto, né, é muito maravilhoso, e assim, ele ficou muito, 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 muito bom, assim, todo o processo, tudo, é que demora assim um pouco mais pra ter gravado, mas ele é rápido, gente, é muito simples, muito rápido, e agora eu vou finalizar com não, finalizar com o produtor solar, por quê? Eu vou... passar maquiagem hoje, então eu vou botar esse olho de bronca, olha isso, olha isso, gente, como tá, tá parecendo, sabe, bolo de nele, ai, gente, tá maravilhoso, maravilhoso. Lindonas, e aí, o que vocês acharam? Gente, super fácil, né, e o melhor, produto super baratinho, vocês viram? Super, super, super baratinho, os produtinhos de R$2,99, a gente usou uma máscara de ouro, top, né, então, meninas, espero muito que vocês tenham gostado, e deixa aí sugestões se vocês querem mais, né, então, um big beijo e até o próximo vídeo, tchau! Tchau!